Ei, eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então, inscreva-se no canal Gamework Freddy, por que você tá assim? Me tira daqui por favor, cara, eu faço o que você quiser aqui De nada aí, jamais Não, não, o que é isso, meu Deus do céu, por que você tá desse jeito, Gamework Freddy, tá esquisito, tudo sujo, quer dizer, não sujo, tá bem limpinho pra mim Sujo? Não, não, não Não, não, sujo não, sujo não, tá bem limpo, nossa, que limpinho, parabéns Foi lavado? Que coisa Me tira daqui, por favor Jamais, vai morar comigo pra sempre Sabe por quê? Por quê? Porquê? Eu vou carregar uma cena na minha barriga e eu vou te comer Não, 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 não Não, 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 calma aí, Gamework Freddy, a gente pode negociar melhor essa brincadeira aqui Que tal você pecar e aí você me tirar daqui? Ih, a gente esquece do... Tá, e por que você tá assim, então, Glomarco Freddy? Por que você tá esquisito desse jeito? Meu Deus do céu. É porque agora eu só sirvo ao meu mestre. Seu mestre. Purple Guy. Meu Deus do céu, Batatinho, tá explicado aqui. O Purple Guy é que pegou e possuiu ele aqui, por isso que ele tá desse jeito. Meu Deus do céu. Será que você dá um tapinha na cabeça dele e ele volta, não é mal? Será que dá um pescoitado? Tapinha. Não, não, não. Não. Falei nada, falei nada, não, falei nada, não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, é. De desculpa aqui, senhor, eu faço o que o senhor quiser, só me tira daqui agora, então, por favor, vai. Beleza, vou colocar uma panela, um sopado sem entrar dentro. Um sopado? Não, 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 por favor, não, por favor, não. Não faz isso, não precisa disso. A gente pode, eu sei fazer uma comida muito boa, sei fazer um nhoque muito bom, se o senhor quiser aqui. Não. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá legal aí, meu Deus do céu, mas eu tinha que ir a fazer. Agora, eu ia ir no mercado comprar. Comprar. Ele vai comprar o quê? Comprar. Comprar. Combi-flor? A minha tira daqui. Não. Meu Deus do céu. Batatinho, ele vai comprar combi-flor. Se fosse uma batatinha aqui, uma batatinha com uma cenourinha assim, tá maluco. Mas, bem, 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 isso não importa, não importa, batatinho. Ele quer devoragem de batatinho. E o problema é o quê? Se o batatinho dá um soco nessa jaula, ele vai explodir o lugar todo e provavelmente ele vai explodir várias casas em volta. Isso é um problema gigantesco, batatinho. Não faz isso, meu parceiro. Eu tenho que só pensar em um jeito de sair daqui. Meu Deus, tá cheio de ketchup. Bem, espero que isso aqui seja ketchup, na verdade. Bem, batatinho, olha só. O que eu posso fazer pra sair daqui? Ah, eu posso, sei lá, quebrar essa jaula. Não dá, não dá, batatinho. É muito forte essa jaula aqui. Caraca, velho. Eu vou precisar de alguma ajuda, alguma coisa de segurança, sei lá. Alguma... Não, outra não! Outra não! Oi! Vem agora! Não! Tá tudo bem? Não, desculpa, vem. Desculpa aqui. Já não gostou. Vem. 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 Se for pra morrer pra um, né? Vou morrer um solto pelo menos aqui. Não, tudo bem. Então... Quer morrer o quê? Não! Não, desculpa, desculpa, desculpa. Senhora vem, desculpa, senhora vem. Desculpa, desculpa. Eu tô seguindo a senhora com certeza aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos, vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Tô indo, tô indo. Fugir, claro. Fugir dele, fugir dele. Vamos seguir ela, batatinho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sim, sim, senhora. Ai, ai, ai. Desculpa, desculpa, desculpa. É onde que ele foi? Você sabe onde que ele foi? Ele disse que ia no mercado. Ele falou comprar couve-flor. Raio, raio, raio. Comprar couve-flor? Ah, não. Tava em promoção, ele vai chegar rapidinho. Ele falou que eu vou comprar couve-flor. Raio, raio, raio. Caindo. Sei lá. Tipo assim, ó. Você não tem algum esconderijo, algum lugar assim? Alguma coisa secreta pra gente ir? Em algum seu lugar, sei lá, não sei. Tem, tem, tem. Mas eu posso fazer uma imitação dele? Vai, pode. Vamos ver como é que é a sua imitação dele. Fiquei curioso agora. Vai. Vai ficar muito bom. Você quer ver? Vai, então vai. Quero ver, quero ver como é que é a sua imitação do Glamourke Fairy. Fiquei na dúvida agora, batatinho, também. Você não ficou não, batatinho? Eu vou comprar couve-flor. Rapaz, ficou convincente, hein? Rapaz, você ficou convincente. Tá legal. Bacana aqui, ó. Ô, Venni, então. Já que você tá legal assim, leva a gente pra fora. Então eu bato a tia aqui pra fora. Leva agora, por favor, rapidinho, por favor, please. Tá, mas eu... Eu não... O quê? O que é isso? Isso o quê? Tá ouvindo? Ouvindo o quê? Não, eu não tô ouvindo. Também tem um cheiro fedido. Parece carniça. Eu não tô... O cheiro... Eu tô... Sim, eu tô... Não sei, tá meio esquisito mesmo aqui. Eu tô sentindo uma sensação esquisita também. Você tá... Tá assistindo também, ô, Venni? É um cheiro meio de cocô, né? Ah, você peitou, Venni? Meu Deus do céu, eu não fui o que eu perdi, não. Eu tô falando pra você. Rapaz, você perdeu o quê? Ai! Meu Deus, eu caio aqui, não devia ter caído aqui, pelo amor de Deus. Tá, tá, meu Deus do céu. É, me diz uma coisa. Onde que a gente pode te esconder nesse lugar aqui, Venni? Você não... Meu Deus do céu, que medo desse lugar. É... O quê? O quê? O quê que tem aí? O quê que tem aí? Tem? Ah, ele tá ali! É ele! É, ele tá ali mesmo! Meu Deus do céu! Venni! Venni! Me ajuda! Me ajuda, Venni! Venni, me ajuda, me ajuda! Ele tá ali mesmo, ele... O quê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô ouvindo ele? Não, eu tô... Eu vi ele, eu vi ele, eu vi. O que que tem ali? Cadê você? Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Que medo, que medo, que medo, Venni! Que medo, Venni! Ele realmente tá aqui, por aqui, Venni! Você precisa me ajudar aqui! Pera, pera um segundo! Ô, Venni... Isso aqui vai dar muito errado! Venni, pera, pera... Por que que você tá me ajudando que eu não sei, na verdade? É porque eu finalmente perdi o efeito de possessão do Purple Guy! Ah, você... Tá, e por que você tá com uma faca agora na mão, só pra... É coisa bacana... Essa faca é grudada na minha mão, eu não sei como soltar ela! Ah, entendi, é da fantasia! Saquei, saquei! Tá, então... Bem, bem, ele sabe que você tá dispossuída ou não? O que que você acha? Quem? O... O... O Ponto X ali? O quê? O Glamark Freddy, sei lá, ele tá meio esquisito! Ponto X, não chame ele só de Grameyang! Tá, tá, tá bom, tá bom, Ponto X, Ponto X! Tá, eu não... Ele sabe? Então... Que eu tô dispossuída? Não, jamais, tá louco? Então, tudo bem, então tá... Tá legal, tá, então me ajuda aqui! Onde que eu posso... Tem algum lugar pra me esconder aqui? O que que você acha? Algum lugar? Ó, eu tô... Eu tenho isso aqui, ó, que é pra você poder se localizar... E isso aí é pra você poder se comunicar comigo, esse coelho! Esse coelho? Caraca, é muito parecido com o aparelho que o Glamark Freddy tem aqui! Não, não, é totalmente original, para! Ah, tá, 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 parece aquele relógio que ele deu pra... Não, não parece nada, mas isso aí é um coelho, não é um relógio, você tá vendo? Não é um relógio! Ah, é verdade, dá pra se comunicar com você, então... Tá perfeito, então, tá perfeito, então! Muito bom, muito bom, Venni, muito bom! O que foi? Agora é o seguinte, ó, eu vou tentar hackear ele... Pra ele não conseguir pegar você! Só que você vai ter que se esconder, tá? Ok, ok, Venni, ok! Aonde que eu posso me esconder aqui? É... Você tá numa cozinha, se vira, entra na armada, sei lá! Eu tô de certo, onde que eu... Mas será que ele vai me descobrir que eu tô aqui? Gente, a gente pode se esconder! Venni, talvez ele nem descubra, eu posso ficar aqui também na cozinha tranquilamente! E ele não vai me descobrir! Tomara, né, Batatinho? Vamos rezar por isso acontecer! Pelo amor de Deus, que medo, Batatinho! Ó, tem aqui algumas... Câmeras de segurança, aparentemente! Tá, a gente tem que dar uma olhadinha, Batatinho! Deve ter alguns lugares pra gente se esconder por aqui! Ah, tu cheguei aqui! Tu, acho que... Você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo, tô ouvindo, tô vendo, Venni! Caraca! Boa, boa, boa! Tá falando pelo... Tá falando pelo boneco? Que legal, caraca! Isso aqui funciona mesmo! Rapaz! Tá cortando muito o áudio! Tá... Não, é... Você não tá me ouvindo? Venni? Meu Deus do céu! Oi! Calma aí! Eu vi uma sombra preta aqui agora, Venni! Eu vi uma sombra preta aqui, Venni! Ai, meu Deus! Ele passou aqui na frente! Meu Deus do céu! Calma aí, calma aí, Batatinho! O que é isso, meu Deus do céu? O que eu fiz aqui agora? O que eu fiz agora aqui, meu Deus do céu? Eu fiz alguma cacata aqui! Se esconde aqui, Batatinho! Se esconde aqui! Já sei, já sei, já sei! Batatinho! Se esconde! Batatinho se escondeu, beleza! Tá bom! Venni, Venni! O Batatinho tá escondido aqui! Não se preocu... Venni? Oh, meu Deus! E pior que eu quebrei a porta! Eu sei que você daqui... Tô sentindo cheiro de carniça! Espero que ele não me veja! Espero que ele não me veja! Meu Deus do céu! Cadê ele? Cadê ele? O que é isso? Tem um pano voando! Lá, 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 lá! Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde é que seu nome? Ele tá lá na frente! Ele tá lá na frente aqui! Deixa eu ligar aqui a câmera! Aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui na minha frente! Meu Deus do céu! Ai, Deus do céu! Cadê você? Tô sentindo cheiro de carniça! Venni, eu tô vendo ele pela câmera! Venni, eu tô vendo ele pela câmera! Ele passou por mim! Ele passou! Ele passou! Foi pra outro lugar! Tá bom! Tá? Eu posso ficar aqui tranquilamente aqui! Talvez ele não volte aqui! Talvez isso é perfeito! O cheiro tá pra cá! Ele voltou! Meu Deus do céu! Calma, calma, calma! Eu preciso me esconder em outro lugar aqui agora! Que isso? Meu Deus do céu! Calma, calma! Tá legal! Tá legal! Vamos esconder! Ai, eu... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Deus do céu! Tem que ter uma porta aqui! Perfeito! Deixa eu me esconder aqui! Escondi! Perfeito! Venni, tá... Eu me tô escondindo aqui, Venni! Ah, o batatinho tá ali! Perfeito! O batatinho! Ele tem essa habilidade de não poder ser enxergado aqui quando ele tá com esse pano! É um pano super secreto dele, meu parceirão! Isso é! Perfeito! Que isso? Ele tá assistindo o meu cheiro! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Cheiro de comida! Ele tá em cima de mim! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, cara! Que medo! Venni, por favor, Venni! Manda um zip-stop! Ai! Cali! Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que que é isso? Que que é isso? Ai, ai! Que que é isso? Eu tô... Que que é isso que aconteceu comigo? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Que que aconteceu comigo, velho? Que que foi isso? Ah! Ele tá... Ele tá paralisado! Venni? Ele tá... Ele ficou paralisado! Venni? Venni? Calma aí, eu e o medo do céu! Venni! Meu Deus, será que esse comunicador quebrou? Calma, calma, calma! Alô, alô! O contato chegou aí? Chegou, chegou! Ele tá paralisado ali! Ele tá que nem tonto ali agora! Perfeito! Corre que não é por muito tempo! Ele vai acabar se soltando! Meu Deus do céu! Eu vou me esconder aqui! Eu tenho um lugar pra me esconder aqui! Eu vou me esconder aqui nesse lugar! Tô escondido, tô escondido aqui! Não se preocupa, Venni! Tá! Eu vou desligar agora! Eu preciso tentar hackear ele por completo! Ok! O aparelho tá muito quebrado aqui, Venni! Eu tô vendo aqui que ele tá meio ferrado esse aparelho aqui, hein? Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Ah, tá legal, tá legal! Tá, eu tô aqui, eu tô falando pela câmera de segurança, Venni! Não posso contar muito qual é a segurança da Venni aqui! Mas ela tá me protegendo, isso é bom! Ela tá pegando e hackeando ele de vez em quando! Tá! Vou ficar nessa sala aqui com o Batatinho, pelo menos, que a gente fica um pouquinho escondido! O Batatinho tá na frente ali e ninguém consegue enxergar ele ou perceber que ele tá ali! Então, não tem problema! Oi, cadê você? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você acha que é um choquinho, Venni? O que é isso? Ele tá... Ele tá... Eu tô sentindo cheio de algo, mas não tem nada na minha frente! Fechei! Ele tá... Exatamente! Isso aí, ó, teu pilantra! Vai ser enganado! Ih, a cara dele tá lá em cima lá! Que isso, meu Deus do céu! Tá, meu Deus do céu! Uma câmera! Oi, pessoal! Tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias, às meia e meia, às quinze e às dezoito horas no canal! Então, eu estou te esperando aqui, nesses horários! Agora, bora voltar pro vídeo! Ele quebrou a câmera! Meu Deus! Minha câmera é parada de funcionar aqui! Que isso? Você acha que vai me ver? Jamais! Ha, 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 ha! Que maluco da cabeça, cara! Gente, ele quebrou a minha câmera aqui! Ele quebrou a câmera, eu não consigo enxergar! Sumiu aqui a minha câmera! Meu Deus do céu! Tá, eu posso... Eu vou ter que sair daqui e eu vou ter que ir pra outro lugar! Enquanto eu não tiver uma câmera, eu não tô muito seguro! Beleza, tá legal! Onde que ele tá? Ele passou por aqui! Tá, eu tenho que tomar cuidado! Não posso ir muito perto dele aqui! Menino, menino! Opa, pode falar, pode falar, Vanny! Pode falar, Vanny! Você tá me escutando? Parece que o sinal tá dando umas cortadas! Eu tô escutando, tô escutando, Vanny! Tô escutando aqui! Tô me escondendo em umas caixas, Vanny, aqui agora! Toma cuidado! Vanny? Tá quebrado as coisas aqui, tá que... Pode ter muita coisa dando errado! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, meu... Ah, é... Por isso... Cuidado! Cuidado! Ok, eu entendi, eu entendi, velho! Entendi! Meu Deus, por isso que eu prefiro o coelho! Eu prefiro o... O relógio, pelo amor de Deus! Cara, eu só espero que ele não me encontre por aqui! Deixa eu tirar essa madeira daqui! Meu Deus do céu! Tá, esse lugar aqui é um lugar... Acho que seguro! Se parir, não vai passar por aqui! E se tiver passão, também tal, bota tipo... O cheiro de carniça! Meu Deus do céu! Ele que fede carniça, ele falando que você sente cheiro de carniça! Eu não entendo isso aqui! Não entendo essa parada aqui, não! Olá, você tá me vendo, moleque? Meu Deus do céu! Eu não sei onde que ele... Onde que ele tá aqui? Tá, eu achei que tinha quebrado alguma coisa... Eu sei que você enxerga as câmeras! Meu Deus do céu! Onde que ele tá? Deixa eu ver aqui! Deixa eu... Vamos caçar! Onde que ele pode tá? Que não tá? Ai, meu Deus do céu! Ele tá aqui na 2! Ele tá na 2! Ele tá na 2! Você... Ai, sai! Acho que pode me ver! Sai da câmera! Jamais! Sai fora! Sai fora! Ai, meu Deus! Que barulho era, Batatinho! Que barulho era, cara! Meu Deus do céu! Tá legal, tá legal! Meu Deus, aqui não tem nada! Beleza! Tá, a gente tem que tomar cuidado, Batatinho! O máximo de cuidado possível aqui agora! Tá, espero que ele só... Não... Oi! Tá ali você! Ele tá aqui! Você perde demais! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai, calma! Calma aí! Foi sem... Nossa, foi sem querer! Foi sem querer! Foi sem querer! Ai! Foi sem querer! Foi sem querer, moço! Meu Deus, fecha a porta! Fecha a portinhola! Fecha a portinhola! Ai, fecha! Fecha! Fechei! Fechei na cara dele! Fechei na cara dele aqui agora! Tá! Meu Deus, tem uma... Pera aí, pera aí! Tem uma porta aqui! Tem uma porta! Vene, Vene! Eu preciso da sua ajuda aqui, Vene! Vene! Meu Deus, meu Deus do céu! Tem uma porta trancada aqui! Ela tá com uma madeira aqui em cima! Pera aí! Eu tenho que pensar em alguma coisa que dá pra fazer nesse lugar! Calma, calma! Oi, menino! Oi, oi, oi! Oi, Vene! Vene, seguinte! Oi? Meu Deus do céu! Não dá pra ouvir nada do que ela tá falando, cara! A interferência tá muito forte! Vene! Eu tô... Procurar o quê? Meu Deus! Mach... Macha? Machado! Pera aí a porta! Machado! Perfeito! Tá legal! Tá, tá! Eu vou encontrar algum machado! Até eu achei um machado! Perfeito! Tá, consegui achar o machado aqui, Vene! Eu vou quebrar aqui agora! Ai, ai! Meu Deus do céu! Ai! Quebrar aqui, quebrar aqui! Quebrar aí, quebrar aí, quebrar aí! O sinal tá muito ruim! Eu vou ter que... Que isso? Que barulho que era esse? Vem! Meu Deus do céu! Tá, eu preciso me esconder aqui! Tem outro lugar aqui pra mim entrar aqui! Pera aí, deixa eu ver aqui! Tem uma porta nesse lugar! Perfeito! Eu vou ficar nessa porta aqui! Legal, batatinho! Tá, tá bom, tá bom! Eu tô aqui num... Mas deixa eu ver se tem alguma câmera de segurança nesse lugar! Meu Deus, meu Deus! Não, 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 não! Cinco! Tem uma câmera aqui! Perfeito! Tá! Ah, que bom! Sinto o seu cheiro! Meu Deus do céu! Eu... Eu... Estou fedido! Não é possível! Porque ele se sente mexer em qualquer lugar! Deixa eu ver se ele tá ali! Deixa eu ver se ele tá aqui! Calma aí, batatinho! Olha só! Se ele aparecer... Eu tenho que fechar na cara dele aqui antes dele aparecer por aqui! Que perigo, velho! Que perigo, batatinho! Eu não esperava que eu... Como assim? Ele quebrou a câmera! Ele quebrou a câmera de segurança, cara! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Cadê? Será que ele tá lá? Dá pra ver na câmera? Não, 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 não! Meu Deus do céu! Ele abriu a porta! Ele abriu a porta! Que medo! Cadê ele? Cadê ele, batatinho? Ele tá escondido! Ele tá... Eu não sei... Eu não sei onde que ele tá! Meu Deus do céu! Só tô vendo... Tô vendo um raio só! Ele tá na frente! Ele tá aqui na frente, cara! Isso aí! Batatinho! Boa, batatinho! Boa, batatinho! Isso mesmo! O que é isso? O batatinho tá fazendo parte do meu disfarce! Isso é perfeito! Não deve ser nada! Isso mesmo não é nada! Isso é nada! Isso aí mesmo, parceiro! Isso aí mesmo! Tá! Tá ótimo! Tá ótimo! Eu ainda sinto seu cheiro! Ele tá... Ele tá... Você vai sair muito bem com a couve-flor! Já sei! Já sei! Vou me esconder aqui! Tem outra porta aqui! Deixa eu abrir essa porta! Deixa eu ver aqui onde leva essa porta! Ué! Leva... Leva... Lugar... Beleza, beleza! Vani! Meu Deus do céu! Vani, me ajuda! Vani, 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 Vani! Meu Deus do céu, batatinho! Perfeito! Vani! Tenta, consertar! Conserto! Tá só! Meu Deus! Vani! Não, é... Zim, zim! Vani! Tenta paralisar ele aqui! Eu cheguei a um beco sem sair daqui, Vani! Eu não consigo sair desse lugar aqui! Não tem nenhum lugar pra me sair daqui! Eu preciso que você venha... Eu acho que... Ele tá me... Ele tá... Ele tá o quê? O quê? Meu Deus! O que ele tá falando, batatinho? Não tô entendendo o que ele tá falando, batatinho! Meu Deus do céu! Que... Meu Deus do céu! O que aconteceu com... Vani! Vani! Eu só vi que ele tá... Meu Deus, será que ele voltou lá e... E fez algo com a Vani? Meu Deus, que perigo! Meu Deus, batatinho! O que a gente faz, batatinho? Meu Deus do céu! Porque aqui não tem nenhum lugar pra esconder! Não tem nenhuma porta! Não tem nada aqui, pelo amor de Deus! Calma! Aê, Vani! Então você tem ajudado o seu moleque? O que é isso? É do coelhinho que tá ouvindo? É do coelhinho! É o coelhinho! Meu Deus do céu! Tá, o co... Batatinho, batatinho, batatinho! Tá, eu tô ouvindo o coelhinho! É isso que você... O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Eles tão brigando! Batatinho! O que que tá acontecendo? Finalmente eu descobri! Você vai ter! Não, não, meu Deus do céu! Não, a Vani! A Vani tá... Batatinho do céu! A gente precisa... Eu não tenho o que fazer, cara! Eu não tenho como ajudar a Vani daqui! Batatinho, eu não tenho o que fazer, cara! A gente perdeu! Cara, e a Vani só... Quando ela foi despossuída... Barulho de porta, batatinho! Batatinho, eu ouvi um barulho de porta, batatinho! O que que a gente faz aqui, velho? O que a gente pode fazer por aqui? Meu Deus, não tem lugar pra esconder! Batatinho, ele tá aqui! Batatinho, ele tá aqui! Meu Deus do céu! Batatinho, não tenho onde esconder! Ele tá por aqui! Cara, eu espero... Por favor, eu espero muito, batatinho, que ele não entre por aqui! Batatinho, de verdade, cara! Eu só tenho essa... Essa porta tava diferente! Não acredito, cara! Oi, não! Você trouxe o clove forne, pelo menos? Ai! Ai, meu Deus! Desculpa! Não só couve! O sal também! Não! Ai! 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 Ai!